Música Bem, só para o caso de alguém ter hibernado durante o último mês, existe um coreano chamado Psy, que é um sucesso no YouTube com a sua música e dança, o Gangnam Star. Opa, Gangnam Star. Bem, sim, e a Ellen decidiu que talvez essa música pudesse ajudar um caso perdido, como a Britney Spears. Por favor, posso me interesse? Sim, por favor. Não só dança? Ok. I'm Sai from Korea. How are you? Sai from Korea! We love you! We love you! You're amazing. Alright. So someone's like... How do you do it? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Why don't you try? 1, 2, 3, 4. And hands gotta be soft like this. And bounce like you're riding a invisible horse, like, bounce like, and then goes like this one. So it goes... Alright, give me the music. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bom. As diferenças entre os convidados do daytime norte-americano e do português, não é? Sim, mas o PSAI e o seu Gangnam Style não invadiu só o daytime americano, mas também o cinema. Então, não dizes nada? Não, eu não vou fazer piadas sobre este filme, eu gosto demasiado dele. Bem, o que eu gosto mesmo, sabes o que é? A internet. Sim, a internet. Aquela coisa que está cheia de vídeos de gatos. Mas este é o melhor de vocês. Muito bom, muito bom. O maior é este gato. Eu estou só aqui sentada, a relaxar, a pensar na vida e tal. Bem, depois de um gato, um gajo anda para o Timeta. Brutal, não é? Um gajo com uma trotineta é brutal. Ah bem, então o que é que tens a dizer sobre um gajo que leva com um machado na barriga? Um, eu sou Matt Dragon, e você está assistindo o Axe Stunt. Eu vou ter um profissional driver driving esse carro. E ele vai estar dirigindo esse Axe straight into meu gut para testar a durabilidade do Axe. Então, aqui nós vamos. O título disto é fail porque era suposto ele ter se dividido em dois bocados, é isso? Eu não te vou responder. Bem, o próximo vídeo, sim, é um jogo da tesoura, pedra e papel, jogado por algumas figuras bem conhecidas. E o próximo vídeo, sim, é um jogo da tesoura. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.